Nove perguntas para engajar o seu público nas redes sociais. Esse é o objetivo de todas as empresas, engajar e gerar valor para os seus clientes nas redes sociais. Se você não consegue gerar valor ou quer saber as estratégias que a gente usa aqui na V4, então continua nesse vídeo, porque esse conteúdo pode ser uma virada de chave para o seu negócio. Nos últimos anos, as empresas entenderam que o tráfego orgânico, aquele que você não paga para gerar acesso no site, para gerar acesso no seu ambiente, é tão relevante quanto o tráfego pago, que é quando você utiliza a mídia, utiliza dinheiro para ajudar a pessoa a encontrar o seu ambiente. E por que ele é tão importante? Porque ele gera autoridade para as marcas. Se você é alguém relevante na internet, mais fácil as pessoas vão te encontrar e esse clique, que ao invés de você estar pagando por ele, ele vem de graça. Esse que é o conceito do tráfego orgânico. Na V4 Company, esse tipo de acesso é muito ligado às key accounts, grandes empresas. Por quê? Primeiro, porque elas já são, obviamente, impactadas pelos nossos anúncios. Mas, quando ela também procura sobre algum assunto, aparece lá a V4. O que isso quer dizer? É uma ideia de non-linear marketing, que é um marketing que não é linear. Então, a pessoa viu um anúncio nosso, mas também pesquisou um assunto no YouTube e encontrou um vídeo ali do nosso canal. E também procurou uma palavra-chave no Google e encontrou um artigo que a gente fala sobre. Ela entra no LinkedIn e vê uma publicação compartilhada da própria V4 e tudo isso acaba influenciando para ela tomar essa decisão. Então, o que acontece? É esse tráfego orgânico, auxiliando também o pago, mas, muito mais que isso, a gente está auxiliando em algo que ela está em busca. Eu estou mudando, seja a vida dessa pessoa ou o negócio dela, e por isso que é tão relevante. Para criar conteúdo relevante, galera, não existe fórmula mágica. Tem vezes que você vai fazer todo um roteiro, demora um tempão escrevendo, algo que vem lá de dentro seu, com várias referências que tu tem, e não dá engajamento. E tem vezes que você cria algo pensando, pô, ouvindo um podcast, uma música, vindo para o trabalho, escreve ali rapidinho, já posta e dá super engajamento. Então, não é algo exatamente que você tem controle, mas você tem controle sobre duas coisas, que é o planejamento do que você vai realizar e a constância desses conteúdos que você está criando. Para te ajudar nessa parte de planejamento, faz o seguinte, curte esse vídeo, e aqui nos comentários manda EUQUERO, que a gente vai enviar um link para você de um planejamento, uma estrutura com nove perguntas, para te ajudar na hora de construir o que fazer nesses tipos de conteúdo, tá? É isso mesmo, cara, eu estou aqui para te ajudar a construir esse conteúdo. Então vai lá, manda, pega essa estrutura que eu tenho certeza que vai dar bom. Mais uma estratégia importante, tu tem que entender o algoritmo da ferramenta que tu está trabalhando. Já refletiu por que todo mundo faz? Os influencers usam aquelas caixinhas de perguntas hoje em dia? Por que eles fazem isso? Porque é legal ou porque a ferramenta, ela dá mais atenção, vai te dar mais exposição porque você está utilizando esse tipo de conteúdo? Então entender o algoritmo da ferramenta é essencial. Existem vários artigos e até a gente já falou sobre isso em outros conteúdos que a gente vai deixar na descrição para te ajudar, mas isso é muito importante, cara. Entender a ferramenta e o que ela está dando de visibilidade para os teus conteúdos. Quer entender um pouquinho? Então vamos lá. No Instagram, se você quer aparecer mais nas pesquisas dele, tem que trabalhar na métrica de salvamento. E o que a galera geralmente salva? São dicas, são conteúdos em carrosséis, onde tu vai lá, vai dar 5, 6 dicas, vai ter uma explicação e que a pessoa, putz, eu quero saber disso aqui depois, então eu vou salvar. E isso vai te ajudar a aparecer mais nas pesquisas do Instagram. Se você quer mais engajamento, então vamos focar na galera comentar. O que geralmente o pessoal comenta quando você faz uma pergunta? E aí, o que você acha? Bota aqui na descrição. Ou traz um tópico que vai gerar discussão ao que está em voga no momento, pede para a galera ir ali. Isso pode ajudar muito nos comentários do seu post. E se você quer aumentar o número de seguidores, então vamos para o Reels, que é onde as pessoas vão ficar ali passando e te ajuda muito nas pessoas descobrirem, porque geralmente não é só a galera que você segue. Aparecem outras pessoas, então vamos criar mais Reels, para que tenha mais chances de aparecer em pessoas que têm interesses parecidos do que elas já estão trabalhando ali no Reels delas, né, vendo no Reels delas. Então, cara, para cada uma das métricas tem uma forma diferente de trabalhar. E olha o que eu só falei do Instagram aqui, né, tem mil e outras plataformas, mil e outros lugares que você pode se utilizar dessas estratégias de tráfego orgânico. Planejou baseado nas métricas que você quer atingir? Ótimo. E agora? Quando você pode sair desse planejamento? Bem, geralmente quando tem algo trending, algo do momento, que está quente, aquela notícia, aquela loucura que alguém falou, que está todo mundo comentando sobre, esse é o momento de você se utilizar do que está quente na conversa e poder dar o teu take, poder dar a tua visão. Então é nesses momentos que vale a pena você sair um pouquinho do planejamento e principalmente se você trabalha algo que seja casado com o assunto e o posicionamento do teu negócio que seja algo legítimo, de verdade, cara, tende a dar muito certo. E me fala aí, você já saiu do que estava planejado para lidar, para surfar com essa onda que está rolando? Comenta aqui também que tipo de conteúdo que já deu certo ou se você já viu algum da V4, a gente se utilizando desse tipo de estratégia. Comenta aí qual que chamou a atenção de você. Mais uma para você. O que você acha que chama mais a atenção? O design ou a copy? O layout, a arte? Ou o texto que tem nos posts? Cara, 60 a 70%, essa é uma dica muito importante, é do texto. Então foque em fazer um texto muito relevante, algo que vai chamar a atenção, que faça sentido porque é ali que vai morar a interação. O like, o comentário, o salvamento para você. E quando não funciona? E quando tu escreveu e não gerou engajamento? Cara, isso faz parte. Dá uma olhada lá no nosso Instagram, nos posts, tu vai ver que tem alguns que não deu tanta interação, que não deu tanto like. Isso faz parte. Aí, o que você tem que aprender a partir deles? O que será que não deu certo? Foi o texto ou o design, a hora que eu postei, o tipo de conteúdo, a estrutura. Então, pega essas informações, valida elas como um grande cientista do marketing, pega essas visões, traz para uma pesquisa, analisa o que deu certo, o que deu errado, cria uma hipótese e coloca essa hipótese para ser testada novamente. Esse, meu chapa, é um jogo infinito. Nunca vai estar certinho. Você vai estar sempre testando coisas novas, vendo questões diferentes. Então, sempre se utiliza do que você aprendeu para os próximos passos do seu conteúdo. Alguns vão dar errado, faz parte, é do jogo, mas sempre tenta melhorar. Ver o que deu errado para ajustar na próxima, para dar certo. Você precisa entender que o conteúdo define a audiência. Por isso que tem uma relação muito forte entre o tráfego pago e o tráfego orgânico. As duas frentes precisam estar linkadas e com estratégias que se complementam. Porque a pessoa que vê o anúncio pode entrar no Instagram ali para ver o feed. Tem gente que vê o feed e depois começa a receber anúncios. Então, tem que estar muito ligado um ponto com o outro. Outra possibilidade que pode acontecer. A pessoa que viu o anúncio vai até a página para validar a credibilidade do negócio. Será que ele é de verdade? Quem é que está comentando? Quem é que eu já conheço que já segue? Então, isso acontece demais. Por isso que o que ele vê nos anúncios não pode estar 100% desconectado com o que ele vai ver no feed também. Tem que ter essa conversa. Óbvio, são estratégias diferentes, necessitam de gatilhos, estruturas diferentes, mas tem que ser conversado entre as duas partes, beleza? Ainda sobre o planejamento. Como escolher quais redes sociais a sua empresa deve estar? Bem, hoje o público é bem multicanal. O que isso quer dizer? Ele está em mais de uma rede social, né? Ele não vai estar apenas no Instagram. Ele vai estar no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, de vez em quando vai dar uma passada no Face. Isso acontece. Mas a gente tem que ver aonde ele passa mais tempo. Isso tem que estar conectado com o seu público. Então, vamos trazer. Se o teu público tem acima de 35 anos, dificilmente tu vai encontrar essa galera no TikTok. Por exemplo, eu não estou lá. Não estou lá, então a galera que quer anunciar para mim não vai me encontrar lá. Vai me encontrar no Insta, vai me encontrar no LinkedIn. Ainda sobre LinkedIn, geralmente é um público de RH. Galera que está nessa visão de buscar trabalho ou mostrar o seu trabalho, ou até a própria galera que trabalha com recrutamento e seleção vai estar lá. Se esse é teu público, pô, é o melhor lugar para tu buscar. A chave do teu sucesso vai estar nesse planejamento. Então agora parece que está tudo muito anuviado, muitas informações. Começa a botar no papel que tudo isso vai começar a fazer sentido. E daí tu vai ver a estratégia, vai começar a aparecer na tua frente. E você vai saber exatamente o que executar. E é por isso que eu vou entregar para você agora um guia completo com todo o planejamento para você criar conteúdos que vão engajar com a sua audiência. Além disso, você vai ganhar um checklist para avaliar se esse conteúdo que você está criando está gerando valor para o seu público. E também identificar a tua persona, que é quem ela é e também aonde ela está. Sabe por que esse guia é relevante? Porque a gente usa aqui dentro da V4 Company e agora a gente está compartilhando ele com você. Está esperando o quê? É só clicar no link agora que está na descrição. ou se você está em uma das nossas páginas, faz o cadastro para liberar o acesso a esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like nele. Também comenta aqui suas percepções e também se tem algumas ideias de conteúdo que a gente possa trabalhar no nosso canal. Se inscreve nele, aliás. E ativa os sininhos para não perder nenhum outro vídeo que a gente vai fazer com tanto carinho para você. Beleza? Meu nome é Gustavo Pontins, Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.